Olá, camaradas. Nos últimos dias, a mídia vem divulgando uma série de evidências da participação do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, e vários militares, inclusive da ativa, na articulação de um golpe de Estado para impedir a posse de Lula, então presidente eleito, ou para retirá-lo do poder, a partir de ações golpistas, como as ocorridas no dia 8 de janeiro, em Brasília. A trama do golpe está detalhada em mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel Mauro Cid. O roteiro envolvia a decretação do Estado de Sítio, a nomeação de um interventor, o afastamento de ministro do TSE e anulação das eleições. Essa trama golpista, que envolvia pessoas próximas a Bolsonaro, vem causando grande indignação na sociedade brasileira, porque os golpistas não só queriam anular as eleições, mas também colocar o país sob intervenção militar. O Partido Comunista Brasileiro vem a público condenar essas articulações golpistas realizadas e planejadas para suprimir as liberdades democráticas no Brasil e exigir apuração rigorosa, julgamento e prisão dos golpistas, inclusive do genocida Jair Bolsonaro, que na prática era o chefe de todas essas maquinações para implantar uma ditadura no Brasil. Sem anistia para todos os golpistas, pelas liberdades e direitos democráticos. ditadura nunca mais, todos ao ato do dia 22.